Fala galera! Meus amigos, mestres cervejeiros, degustadores, bêbados em geral, bem-vindos ao meu boteco! Hum... O que é isso? Meu nome é Raone, pô meu amigo, eu tô aqui pra falar com você daquilo que, pô, com certeza é o quê? A paixão nacional! Bocou na frente o Leonardo Moura, olha o David cruzou pro... Não! Não! Desgraçada, sua vadia, sua... Não! Paixão do Tintinho! Putz! Meu irmão, tô falando o quê? Da breja, do suco de cevada, do nosso mer, do nosso biritz, entendeu? Isso aqui, da cerveja, vamos cerveja! Quem não bebe a cervejinha no fim de semana? Quem não bebe a cervejinha quando tá fugindo da sua esposa, entendeu? E a gente vai fazer a campanada diferente. Vamos fazer, pô, os caras vão na esquina ali beber aquela cervejinha qualquer... Falar cervejinha diferente, falar cerveja artesanais que tá em moda agora, porque a ideia agora é ganhar dinheiro com o vídeo falando da moda. A ideia agora é fazer algo interessante para os nossos ouvintes. Você deve estar se perguntando agora, meu irmão, Raoni, quem é você, cara, pra falar de cerveja comigo, meu irmão? Quem é você? Eu bebo todo fim de semana. Quem é você pra vir aqui falar de cerveja comigo, meu irmão? Ninguém, hein? Você pode pensar, pô, essa é a hora que eu deveria falar que sou o mestre cervejeiro, entendeu? Treinado, formado... Aparecendo aqui embaixo, pá, formado em tal lugar. Mas eu não tenho nada disso, cara. Nada. O único mestre que eu sou é o mestre curioso. Eu bebo. E, pô, cara, se você, de repente, o que eu mostrar aqui você já souber, meu irmão, escreve aí e fala, Raoni, tu tá falando que eu já sei, meu irmão, vai pra merda. E se, pô, se você não conhece, pô, se eu ajudar um de vocês, cara, a beber um pouco menos, uma beber melhor, meu irmão, já tô feliz. Tá gravando ainda? Mas, pera, 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 eu sei o que você tá pensando... Poderes telepáticos? Raoni, cala a boca e vamos beber?